Se a minha vida era tu E pra tua vida pouco importa Não há tempo pra se preocupar Em encontrar uma razão Os dias passam devagar Quem mora longe é quem vos fala Lembrando tudo o que aconteceu Com tudo fora do lugar Mal tempo pra encontrar o amor Com bom motivo pra fazer voltar Não era, nunca foi, nunca será O amor da minha vida Já basta Essa é minha carta de amor De despedida Se a minha vida era tu E pra tua vida pouco importa Não há tempo pra se preocupar Em encontrar uma razão Os dias passam devagar Quem mora longe é quem vos fala Lembrando tudo o que aconteceu Com tudo fora do lugar Mal tempo pra encontrar o amor Com bom motivo pra fazer voltar Não era, nunca foi, nunca será O amor da minha vida Te apasca Essa é minha carta de amor E despedida Não era, nunca foi, nunca será Não era, nunca foi, nunca será O amor da minha vida Já basta Essa é minha carta de amor E despedida Não era, nunca foi, nunca será O amor da minha vida Já basta Essa é minha carta de amor E despedida A gente continua conversando com a banda Joe Folk Com o Sandro Saldanha Cara, tu tava falando no primeiro bloco Que tu te encerrou lá no quarto Composte 40 canções Mais ou menos E depois pra escolher Aí entre essas 46 Pra fazer parte do EP Quando surgiu o primeiro do Café Daí foi instantâneo A Cafeína A Cafeína foi a primeira Ela não foi a primeira canção Mas quando surgiu essa aí Deu estar Sobre amor e café Falava muito sobre amor Antigamente eu não queria mais escrever sobre amor Achava meio brega Meio assim Vamos largar isso Pra trás E vamos escrever mesmo Amor é brega E é o que o pessoal Quem não ama né E o Café é inspiração Total assim Daí veio o Café Gelado também E formou o disco O primeiro disco Nesse período Ficou trancafiado lá Tomou bastante café De manhã então Uma coisa que não era comum Escrever pela manhã Acordava pela manhã E tomava um cafezinho E já saia as músicas Direto A gente tá vendo aí imagens Dessa música Que o Sandro citou Cafeína Clíber Cafeína Gravado em Rio Grande Em dezembro do ano passado Foi quando lancei o projeto Inclusive já passou aqui A gente lançou no radar também Esse vídeo Exato Lançamos aqui o vídeo E agora lançando o disco Sobre amor e café Como é que foi Cara As gravações desse disco Tu compôs as músicas E depois como é que foi Pra fazer os arranjos A galera vem junto contigo Sim, sim Montei a base Chamei os guris Vamos entrar no estúdio Vamos fazer A cafeína eu cheguei a gravar Gravei sozinho Daí depois não Chamamos os guris Pra ficar mais Tentasão de banda mesmo E a gente tá vindo Já tá cinco CDs prontos Pra frente aí só E lançando Legal cara E os shows como é que tá Onde é que você tem se apresentado Estamos por todos Por todos os lugares Que dá pra gente A gente tá indo Litoral Pra fronteira também Aqui na região metropolitana Onde chama a gente tá indo Agora Na tour Sobre amor e café A gente espera ter muitos shows aí Pra poder levar pra todo o estado Cara E pelo estilo Vocês podem participar De um show de rock Como Esse circuito Realmente folk Country music Vocês conseguem participar também? Sim Tá ficando dentro do folk Dentro do pop também E o CD tem uma roupagem pop Pra quem escutar Quem quiser acessar No oficial de um folk Que é o fanpage Na facebook No soundcloud também Tá liberado já as canções Pra escutar São cinco canções E domingo Lança o site Daí pra download E a previsão Então tu vai lançar Esse EP Amanhã no Clube Silêncio Amanhã no Clube Silêncio Às 22 horas Tem banda convidada Ou somente Não somente John Folk Vai tá bem bacana E no repertório Essas seis músicas Provavelmente do EP Exato As músicas do EP E mais as músicas do próximo CD Que já tão tinindo já Só música atoral Não A gente faz alguns covers Pra dar uma Uma mesclada assim Mas são bem poucos mesmo E vocês tocam de cover Roberto Carlos Erasmo Carlos Molejo A gente faz Cilada aquela Canção dos anos 90 A gente faz uma versão folk dela Legal E por aí vai Amanhã no Silêncio Às 22 horas Cara, por falar em som autoral Vamos assistir agora Uma dica do Saulo Fiat Ele faz parte do projeto Escuta o som do compositor Ele esteve aqui participando Do Estúdio Radar Ele tocou alguns sons Que a gente mostrou pra vocês já E ele deixou uma dica musical Vamos conferir a dica musical Aí do Saulo Fiat E aí pessoal Eu me chamo Saulo Fiat Sou cantor, compositor Acompanho o programa Radar Aqui na TVE E tenho uma dica cultural Bem legal pra você Acompanhar Que aí o compositor E cantor Ian Ramil Do qual é meu parceiro musical Também E ele tá com um clipe Lindíssimo Da música chamada Souvenir Confere aí Um abraço Esse foi o som do Ian Ramil Com Souvenir Clipe que também Foi lançado aqui No programa Radar Dica aí Do Saulo Fiat Que passou por aqui E mandou essa dica Pra gente Vou mostrar pra vocês Aqui ó CDzinho Do Joe Folk Banda que Tá se apresentando Nessa quarta-feira Aqui no programa Radar Lembrando então O show de lançamento Desse EP Acontece amanhã No Clube Silêncio Lá na rua João Alfredo 449 E cara Quero agradecer A presença de vocês No programa Radar de hoje A gente te agradece Todo mundo Pessoal muito legal Bom lançamento Amanhã no Clube Silêncio Obrigado Espero que tu vá lá amanhã Claro Estarei lá E quando tiver o próximo trabalho Traz aí pra gente Com certeza a gente vem Certo Vamos mostrar pra galera aí também Valeu Muito obrigado Valeu Era isso então O programa Radar de hoje Vai ficando por aqui Espero que você tenha curtido O programa que a gente preparou Pra essa quarta-feira Hoje A gente curtiu Folk Music Com Pop Rock Com Rock Amanhã Tem Blues Com a banda Hard Blues E na sexta-feira A gente tem o Fabão Mandando ver na regueira Então o Radar é isso mesmo Cada dia a gente tem uma banda Fazendo som ao vivo Cada dia um estilo diferente Aqui no programa Radar Sem preconceito nenhum A galera vem aqui Mostra seu som autoral Convido a vocês A curtirem mais o programa Radar Amanhã Seis e meia da tarde Lembrando Que esse programa É reprisado Às duas e meia da manhã E esse programa também Pode ser revisto Amanhã Entra no nosso site TVE.com.br Vai lá em Radar e Vídeos E tu assiste Algum programa Radar Que tu curtiu Aqui na TVE Pra finalizar o programa de hoje Convido o Dias Pra fazer mais um som Valeu pessoal Até mais Minha escolha em tomar um café É o que muda minha direção É o que muda minha direção Em ficar do teu lado E sair por acaso Vou correr Vou correr Sozinho, lá fora, sem hora pra voltar Deixei a porta aberta pra você chegar E ver que não é mais você Que me completa ou aponta a direção Como não tenta desabrochar você Que com palavras encanta o coração E escolha em tomar um café É o que muda a minha direção Em ficar do teu lado Em sair por acaso Ou correr tão certo ou louco por aí Sozinho, lá fora, sem hora pra voltar Deixei a porta aberta pra você chegar E ver que não é mais você Que me completa ou aponta a direção Como não tenta desabrochar você Que com palavras encanta o coração E escolha em tomar um café É o que muda a minha direção Em ficar do teu lado Em sair por acaso Ou correr tão certo ou louco por aí Ou correr tão certo ou louco por aí Ou correr tão certo ou louco por aí Amém.